A fila de Shakira andou o mesmo. Enquanto rumores apontavam que a cantora estaria de afer com Lewis Hamilton, a colombiana foi vista em clima romântico em um jantar para conhecer melhor o astro da NBA, Jimmy Butler. Os dois teriam começado a se seguir nas redes sociais após a cantora comparecer a um jogo do Miami Heat, time do qual o atleta joga, em junho. As informações foram descobertas e divulgadas pelo portal Page Six. Após o jantar regado a sushi e drinks, os dois teriam ainda aproveitado a noite de Londres, na Inglaterra, com um certo malabalismo para não serem vistos juntos. Uma testemunha contou ao portal Page Six que os dois teriam feito uma certa manobra para acabarem não sendo flagrados, com Shakira e Jimmy deixando o restaurante pela porta dos fundos com alguns minutinhos de diferença. Ainda segundo aqueles que teriam presenciado o encontro, os dois estavam bem confortáveis juntos e a cena tinha todo um quê de romance. E aí, o que vocês acham? Tem casal novo vindo aí? Curta, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.